Oi gente, vou mostrar pra vocês mais uma receitinha da Gracie, tá? E aqui numa panela eu botei óleo, manteiga, é uma colher de sopa de manteiga, tá? Aí tem calabresa picadinha, cebola picadinha, tomato picadinho e coentro picadinho. Então a gente vai deixar mexer e deixar a cebola dourar, tá? Espalhando tudo. É uma receita bem rápida, prática, tá? É um arroz bem diferente, é um arroz especial. Bem rápido, vocês não vão cansar. E o cheiro tá subindo. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá. E agora, vou acrescentar o arroz. Dá uma mexidinha, tá? Abaixa o fogo, se tiver alto. E agora, o creme de leite. Gente, eu tô fazendo tudo isso com a mão, pelo amor de Deus. Vai, creme de leite. Vai, volta. Põe um pouquinho de água. Pra não ficar seco demais. Porque ele é molhadinho, tá? Eu botei só dois dedinhos de água. Tá, né? Muito não. Olha. Só um ficou. E vocês acham que parou por aí, não, né? Não parou, não. É. E agora, o que é isso? Queijo. Vou acrescentar queijo. E esse queijo que derrete, tá? Pra ficar bem saboroso. Olha. Aí agora, pode deixar no fogo em temperatura média. Olha, ele tá pegando aqui, ó. A pressão, né? Tá fervendo. Aí fica o seu gosto. De querer derreter o queijo todo. Vou deixar um pouco durinho. E é isso. Espero que tenham gostado. Acabou. Beijo.